No início do exílio na Babilônia, um sacerdote chamado Ezequiel é chamado para ser a voz de Deus entre os cativos. Estamos no quinto ano do exílio do rei Joaquim e Ezequiel está às margens do rio Kebar, quando os céus se abrem e ele vê visões de Deus. Este é o cenário onde Ezequiel é transformado de um sacerdote exilado em um poderoso profeta de Deus. Ao estar às margens do rio Kebar, Ezequiel é tomado por uma visão celestial de uma tempestade avassaladora. Do norte, uma grande nuvem aparece e dentro dela, um fogo incandescente, circundando um brilho resplandecente, como a luz do arco-íris em dias de chuva. Dentro desse fogo, Ezequiel vê quatro seres viventes de aparência impressionante. Cada ser tem quatro faces diferentes, a face de um homem, de um leão, de um boi e de uma águia. Estas faces podem representar a mais alta ordem da criação. Sob as asas destes seres, Ezequiel observa algo ainda mais extraordinário. Rodas que parecem estar vivas. Cada roda é descrita como uma roda dentro de outra, capazes de mover-se em qualquer direção sem se virar. As rodas, cheias de olhos em volta, representam a onisciência de Deus. Nada escapa à sua visão. A mobilidade das rodas simboliza que a presença e o poder de Deus não estão confinados a um único lugar. Acima destes seres, Ezequiel vê algo como um espance, brilhante como cristal. E acima deste espance, a semelhança de um trono, como se feito de safira. E sobre este trono, uma figura com aparência de homem, cercada por um brilho deslumbrante. Esta é a representação da glória do Senhor. Uma visão que domina toda a cena e impressiona profundamente o profeta. Ezequiel é então encarregado de transmitir mensagens de julgamento ao povo de Israel. Ele fala de desastres que virão por causa da idolatria e das práticas abomináveis em Jerusalém. Ezequiel também profetiza contra as nações ao redor de Israel. Ele declara julgamentos divinos sobre Amon, Moab, Edom, Filístia, Tiro e Egito, mostrando que Deus é soberano sobre todas as nações e julga todas as formas de orgulho e rebelião contra Ele. Ezequiel, já estabelecido como um profeta de Deus no exílio babilônico, é levado pelo Espírito de Deus a um vale que estava cheio de ossos. Estes ossos são descritos como muito secos, indicando que estavam ali há muito tempo e que qualquer sinal de vida havia desaparecido completamente. Deus pergunta a Ezequiel, Filho do homem, acaso podem estes ossos viver? Ezequiel, reconhecendo a soberania de Deus, responde, Senhor Deus, Tu o sabes. Deus então instrui Ezequiel a profetizar sobre os ossos, dizendo-lhes, Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ezequiel obedece e enquanto ele profetiza, ocorre um milagre. Ezequiel ouve um ruído, um som de ossos se juntando a ossos. Ele observa os ossos se unindo, formando esqueletos completos. Após os ossos se juntarem, carne começa a crescer sobre eles, seguida de pele, reconstruindo corpos humanos completos, porém ainda sem vida. Deus então diz a Ezequiel para chamar o sopro de vida para dentro dos corpos. Ezequiel profetiza novamente e o sopro de vida entra nos corpos, e eles ganham vida, levantam-se e formam um grande exército. Ezequiel recebe a visão de um novo templo, um lugar onde a glória de Deus habita e onde o povo pode adorar em verdadeira comunhão com Ele. Esta visão do templo e da restauração de Israel simboliza a esperança de um novo começo sob a bênção e presença contínua de Deus. A história de Ezequiel inspira cada um de nós a buscar a esperança que transcende o entendimento humano, a confiar na soberania de Deus mesmo, nas incertezas da vida, e a se lembrar de que, mesmo nos vales mais sombrios, podemos testemunhar o poder transformador do amor e da palavra de Deus.